Bom, não tem como não falar do polo aquático, né? O polo aquático que aconteceu na Alfredo Giacone, Flamengo e Juventude, no caso Juventude e Flamengo. Uma partida aí que, sinceramente, me deu vergonha de ver uma partida de Série A do Campeonato Brasileiro ser disputada nas condições como foi. Mais vergonhoso ainda é um estádio de Série A não ter um sistema de drenagem. Porque, beleza, uma coisa é, pô, começou a chover muito 15 minutos antes da partida, o estádio alagou, mas com 15 minutos de jogo o estádio já voltou, o gramado já voltou normal. Não, não choviu durante o jogo e o gramado continuou uma piscina até o final. Então não foi uma coisa que aconteceu ali por um período de tempo e depois o jogo continuou normal. Não, continuou daquele jeito o jogo inteiro. Parecia que não tinha modificado em nada. Se você pega os lances do primeiro tempo e os lances do final do segundo tempo, o gramado está na mesma forma, está da mesma maneira. Não mudou, não modificou. Então isso mostra como que não tem um sistema de drenagem esse campo do Juventude. E o mais bizarro ainda é você não ter dentro da CBF, dentro do estatuto, dentro do arbitral ali, das definições do Campeonato Brasileiro, algo que determina que você tem um gramado em condições mínimas para se realizar uma partida de futebol. Porque o que a gente viu no Sul, o que nós vimos no Rio Grande do Sul, não era uma partida de futebol. Isso sinceramente mancha, né? Mancha o campeonato. Eu fico imaginando um cara, às vezes, lá fora que gosta do futebol brasileiro, vendo uma partida dessa. É um completo absurdo. E, sinceramente, também eu não consigo criticar o Sene. Eu acho que não teve jogo, né? Não tem como você falar de tática, não tem como você falar se o time do Flamengo jogou mal ou jogou bem naquelas condições, né? Ali, tanto que o gol do Juventude foi um gol achado numa falha. O Matheusinho dá um toque curto, a bola para na poça e o cara já chega chutando e acerta um baita de um chute, inclusive. Mas não tem como criticar o Sene, né? Tanto é que não dá para criticar, como o Sene fez uma mudança correta. Quando ele bota o Rodrigo Muniz, no lugar do Michael, para tentar ganhar na bola aérea. Mas, mesmo assim, o Flamengo não conseguiu. É, antes do Bruno... Vai lá, vai lá, Filipão. Antes do Bruno xingar todo mundo, só vai me aparecer sobre a situação. Não é exclusividade essa do Juventude, essa questão de drenagem. Se a gente lembrar, no início da temporada, teve Palmeiras e Corinthians e Itaquera. Chegueu 15 minutos e o campo ficou alagado durante o resto do jogo. E a Arena Taquera, a Arena Neoquímica Arena, que é a estádio de Copa do Mundo. O campo do Juventude teve troca de gramado, agora, antes do Campeonato Brasileiro iniciar. E, de acordo com a assessoria, mas, muitas vezes, deve ter sido o Miguel, claro, que não tem nada a ver, que a drenagem funciona, só que choveu... Parece que choveu forte, dois dias seguidos, não sei o quê. E na madrugada do jogo também choveu e não tem tempo de escoar, enfim. Mas, o que me espanta mais é o Rogério Senna estar na beira do campo gritando para ninguém jogar pelo chão e os caras cagar para isso e começar a tocar a bola ali, onde não tem onde tocar a bola. E foi assim que saiu o gol do Juventude. E o Juventude, sabendo da sua inferioridade técnica, achou o gol e ficou na dele, e deixou o Flamengo vir para cima. E, como o campo não favorecia o time do Flamengo, o jogo terminou 1x0. É, é assim, eu acho que esse jogo, acho que essa situação que a gente acabou vendo no domingo é de irritar, cara. Irrita, irrita e, assim, principalmente pelo descaso com o campeonato, sabe? Eu estava trocando ideia e acho que cheguei a falar com vocês isso até. Enquanto eu estava vendo o jogo, a minha indignação era, assim, eu vendo o jogo e aí, pô, chegou um momento ali com 10 minutos do primeiro tempo que eu estava sentado no sofá de braço cruzado falando, pô, não quero ver isso aqui, sabe? Não quero ver, eu enquanto torcedor, enquanto uma pessoa que gosta de futebol, não quero ver isso aqui, sabe? Então, é mais um caso, né? A gente já vê aí, pô, Copa América atropelando o calendário brasileiro. E aí, pô, você tem um jogo sem condição alguma de ter jogo, num gramado, que se você não tiver o gramado, você simplesmente não disputa um jogo de futebol. E a CBF não tem um padrão, não regula isso, não vai, pô, não faz um acordo, não fala, ó, tem que ter esse padrão aqui. Travou. É. Foi falar mal. Foi falar mal da CBF. Foi falar mal da CBF. Ah, pô, voltei. A CBF já cortou. Voltei, é, pô, tá vendo? A CBF me odeia. Todo mundo me odeia. Eu tô tentando ajudar todo mundo. Ô, meu Deus do céu, a pessoa vai ficar prendida pelo mundo. Mas falando sério, falando sério, agora, é muito, eu acho lamentável, é uma situação lamentável, assim, porque você já tem uma entidade que não liga a mínima pra competição nacional, ela coloca, atropela a seleção em cima do calendário nacional, você vê que ela não liga nem pro campo, pro campo, sabe? Campo de futebol é algo absurdo. E aí, lembro, lembrei disso enquanto tava vendo esse jogo, de um Girona e Barcelona, que eu assisti, tava assistindo pela TV em 2019, 2018, esse jogo, e o Girona tinha acabado de trocar o gramado, e era, tinham, precisavam, se não me engano, de 15 a 20 dias pra ser disputado um jogo, e o jogo tava sendo disputado no décimo segundo, no décimo segundo dia, eles anteciparam, eles jogaram a partir de três dias antes do que era, do que seria estabelecido, né? E saíram, começaram a sair algumas lascas do gramado, coisa pequena, assim, até, mas soltando, o gramado soltando um pouco. Algo que, assim, no padrão que a gente tem no futebol brasileiro, seria algo espetacular, se fosse pra gente. Mas ali, o que aconteceu? O Barcelona foi, a Liga de Futebol Profissional, né, da Espanha, fazer uma reclamação e a Liga catou e falou, chegou ao Girona e falou, ó, vocês não podem disputar jogo nesse gramado, não pode, não pode. Enquanto a situação não estiver resolvida, você vai ter que jogar em outro lugar. E aqui, enquanto isso, a gente viu aquele polo aquático e você não tem uma manifestação da CBF, você não tem uma manifestação do Flamengo também, o Flamengo não chega pra falar, ó, como é que é, sabe? Se fosse o Flamengo, se fosse qualquer outro clube, e nem do próprio Juventude, sabe? Então, assim, beneficia, obviamente, mais o Juventude, porque o Juventude não propõe jogo, não propôs jogo até aqui contra os times menores, contra os times maiores, perdão. Então, você, obviamente, beneficia o time que não quer propor jogo num gramado que, naquelas condições, não é um gramado. O Juventude acaba conseguindo o gol. E aí, a última parte do meu, da minha linha de raciocínio e desabafo aqui, que é muito de acordo com o que o Felipe falou, que é brincadeira, sabe? Acho que acaba sendo, acaba sendo uma rasteira, né? Como a CBF tentou dar na minha internet aqui, uma rasteira da, uma rasteira da, na torcida, que critica o Rogério Senna e, às vezes, sem o menor motivo pra criticar, né? Às vezes, você pega, pô, eu não consigo entender, igual no último jogo. Ah, por que que tira o Pedro e não tira o Michael? Pô, porque eles não fazem a mesma função. Simplesmente isso. Não vai, não vai ser a mesma coisa. Pô, porque ele quer. Porque ele não quer isso, entendeu? E aí, você tinha o Senna ali, e que bom que os microfones captaram, dessa vez, a orientação que ele tava passando pros jogadores, e os torcedores viram que os jogadores não executaram. O Senna ficou 45 minutos, desde o segundo minuto, ele tava falando pra quebrar a bola na frente e não tocar a bola curta na defesa. E o Flamengo seguiu fazendo isso, até mesmo depois da entrada do Muniz com 34 minutos do primeiro tempo. Foi algo bizarro. Parecia que os jogadores não escutavam. Então, assim, ponto negativo total pro jogo, pro gramado, e também pra, eu acho que o ponto positivo, talvez, seja pra torcida do Flamengo, que conseguiu agora ouvir o que o Rogério Senna tava falando e ver que os jogadores não estavam aplicando, né? Então, assim, foi algo realmente bem bizarro, essa questão dos jogadores terem, não é questão de errar, né? Porque o movimento que o Mateuzinho faz ali, dando o passe pra trás, é um movimento natural que o atleta vai fazer se ele tivesse jogando um gramado, num campo de futebol e não numa piscina. Mas ali, ele fez aquele movimento, ele já quase entregou uma bola errada pro Diego Alves, e ele repetiu o erro. Repetiu o erro em questão de dois, três minutos depois, se o Juventude marcou o gol, o Flamengo foi derrotado nesse cenário absolutamente bizarro que a gente viu no domingo às 11 horas da manhã. É, eu vi algum comentário aí, Filipão, depois você coloca, acho que do rapaz falando que é normal esse clima lá em Caxias e tudo mais, não, eu não tô criticando, né, o clima, o Pablo Rossato falando aqui em Caxias é assim mesmo, tem dias que temos as quatro estações no mesmo dia, ok, tem cidades que são assim, Juiz de Fora, a cidade em que eu sou nascido e o Bruno também mora, também é assim, a gente também tem as quatro estações do ano, começa frio, de tarde estoura um calor aí de 35 graus, final do dia chove e de noite faz frio. Só que isso não é justificativo, entendeu? Então se você tem essas condições, se você já sabe que essas condições já são pré-existentes, você tem como resolver, né, você tem como simplesmente virar e falar assim, olha só, se você quer jogar a Série A nesse estádio, você precisa resolver essa questão. Você precisa de um sistema de drenagem que faça o trabalho, né, que faça com que o gramado fique numa condição minimamente aceitável, porque o que nós vimos ali era um gramado sem condições, sem condições alguma de receber uma partida de futebol profissional e uma partida de futebol profissional da Série A, com o atual bicampeão brasileiro e um dos favoritos ao título. Então assim, é completamente surreal, o Flamengo ele deixa de ganhar 3 pontos, não porque o Juventude foi melhor, é porque estava numa situação completamente impraticável o campo. E de fato, não dá pra você criticar, na verdade o Série ele orienta os jogadores. Fala, dá o bico pra frente, joga lá, quebra na frente, tudo mais, como você mesmo trouxe, Bruno, os microfones da transmissão do Premier captaram. Agora, a grande questão é que essa não é uma característica do Flamengo também, né, então por mais que ele faz a mudança e coloca o Rodrigo Muniz ali pra jogar próximo do Pedro, não é a característica do Flamengo, o Flamengo não sabe jogar desse jeito. Então também é muito difícil imaginar que os jogadores vão fazer uma mudança muito grande em relação ao que eles já estão acostumados a jogar no dia a dia, né, do que eles treinam e tudo mais. Então é uma situação muito complicada, o Flamengo ele deixa de ganhar 3 pontos, né, ele perde 3 pontos ou deixa de competir pelos 3 pontos por uma situação totalmente bizarra, por uma situação completamente bizonha, né, de uma organização péssima do Campeonato Brasileiro. Aí me preocupa você não ter um posicionamento da CBF em relação a isso, você não ter um posicionamento dos clubes em relação a isso, você não ter um posicionamento sobre a emissora que vende os direitos, né, de televisão, porque querendo ou não, pô, é um produto dela, né, você acaba diminuindo a audiência quando você tem um jogo assim, como você, como você, vários torcedores já devem ter virado num determinado momento e falado assim, ah cara, não quero mais assistir esse negócio, porque tá ridículo, tá feio, não vai dar em nada isso aqui. Então assim, todo mundo sai perdendo e nada é feito, e aí vai continuar tendo jogos na Alfredo Giacone, e aí outros jogos podem acontecer a mesma situação. Então assim, é muito difícil, né, da mesma maneira que, por exemplo, a gente vê na Copa América, os jogadores reclamando do estádio do Newton Santos, do gramado do Newton Santos, que de fato é uma porcaria, aliás, o gramado do Newton Santos sempre foi ruim, não é uma situação recente, desde que o Newton Santos foi construído, há problemas periódicos de gramado, principalmente na época que os clubes jogavam mais o Newton Santos, quando o Maracanã estava fechado, por conta de reforma para a Copa e para a Olimpíada, quer dizer, a gente não vai reclamar, os jogadores reclamaram do Newton Santos aí, e a CBF tava querendo mudar, tava querendo ver se conseguia colocar o jogo pra outra sede, não só a CBF como a Comebol. Isso é preservar a sua imagem, é preservar o espetáculo, é preservar os patrocinadores que estão injetando milhões de reais naquilo ali, sabe, é muito grave, sabe, eu considero que é uma falha muito grave que aconteceu. O Pablo comenta, essa drenagem, o jogo do Inter há três anos, tinha chovido muito, ainda estava garoando, mas funcionou, e o campeão tinha poças, talvez houve alguma falha. Tudo bem, pode de fato ter havido, mas essa falha você saberia, né? Lembrando que foi trocado o gramado, então provavelmente foi mexido na drenagem. Então, quer dizer, e você já sabia que o gramado tava desse jeito, antes da bola rolar, né? Então, assim, não tem justificativa, não tem, não tem. Sinceramente, é algo que eu não consigo defender. Pra mim, é um erro, é um erro grave, é um erro rude mesmo, por parte da CBF, e me impressiona muito a diretoria do Flamengo, não fala nada, ninguém fala nada, quer dizer, os posicionamentos mais firmes, eles acontecem quando eles querem, né? E isso é o mais triste dessa atual diretoria, né? Eles são uns leãozinhos na hora de criticar aí a convocação do Pedro, mas são umas chuchuquinhas pra poder botar uma banca pra poder conseguir uma melhoria do Campeonato Brasileiro. Então, essa diretoria do Flamengo, ela é patética, ela é pífia, tomara que o Rodolfo Landim e essa diretoria nunca mais deveriam pisar na gávea, pelo que eles já fizeram pro Flamengo. Enfim, meu momento de raiva agora foi esse, mas, mas é isso, cara, eu acho que é um absurdo, o futebol brasileiro, ele é uma vergonha você ter uma partida acontecendo, acontecendo desse jeito, sabe? E o que mais me impressiona, é você não ter uma reação das pessoas, porque quando você tem jogos na Europa, com neve, com, tipo, um calhambaço de neve, assim, grandona, que você não consegue nem ver a bola, às vezes, direito, pô, diversos programas esportivos ficam metendo pau, nossa, que absurdo ter futebol assim, aí acontece um polo aquático aqui no Brasil e ninguém fala nada, cara, ninguém fala nada, ninguém pressiona, ninguém questiona o CBF, ninguém questiona a diretoria do Juventude pra saber o que aconteceu, sabe, bom, se alguma emissora questionou, parabéns, fizeram jornalismo, fizeram o básico, eu não vi, né, então assim, eu não vi isso, tô ligado em programa esportivo, não vi, vi pouquíssimas discussões a respeito disso, então é, é muito complicado, né, velho, você querer um futebol profissional, acontecendo essa, nessa situação toda aí.